A Alpine surpreendeu negativamente por estar largando da última fila com os dois carros. E no vídeo de agora nós vamos tentar entender o que aconteceu na volta comparada com a do ano passado. Então vamos ver o que esse carro da Alpine tem a nos mostrar através da telemetria. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e já tivemos um vídeo falando do Qualy de forma mais geral. Dá uma olhada, a gente comparou também a volta do Verstappen com a do Leclerc. E agora nós vamos fazer um comparativo do Ocon contra o Ocon. Vamos pegar a melhor volta da Alpine nesse qualifying de 2024 contra a melhor volta da Alpine no qualifying de 2023. E o intuito disso é achar o que aconteceu com essa Alpine para ficar tão atrás assim, sendo que no ano passado era uma equipe firme ali no meio do pelotão, ficou em quinto, vamos assim dizer, isolado no campeonato, sem ter muita competição nem pra cima nem pra baixo. Então na sua tela já tá aparecendo o comparativo. Em rosa nós temos a volta de 2024 e em azul a volta de 2023. Logo de cara pelo mapinha você vê onde em cada parte da pista que cada um foi melhor. E existe um padrão aí que é curioso, a gente vai olhar isso já já. Só que eu devo dizer o seguinte, a melhor volta do Ocon foi 1,30793 e ano passado 1,30984. Ou seja, estamos falando aí de aproximadamente 2 décimos de diferença. É uma melhora muito pequena de um carro pro outro. Se você considerar a Red Bull, foram aí cerca de 6 décimos de diferença de um ano pro outro. A McLaren foi mais de um segundo e meio. A Aston Martin foi cerca de 7 décimos. A Haas melhorou 3 décimos. Isso pegando a volta do Huckenberg desse ano contra a do ano passado, que ele também largou em décimo. Então ficou bem parelha ali a comparação. E a Alpine conseguiu evoluir menos do que a Haas, que é uma equipe que não tem a mesma estrutura da Alpine, que não tem a mesma quantidade de dinheiro e que tá uma bagunça também. A Haas não tem investimento por parte do seu presidente, do seu dono. Só que a Alpine consegue ser mais bagunçada ainda. E o que eu quero que você repare aqui nesse comparativo é o seguinte. Primeiro vamos olhar pro Delta porque tem um ponto muito interessante aqui. Repare que na reta principal, na reta de início da volta, o carro de 2024 foi um pouco melhor. Enquanto na segunda zona de DRS, logo após as primeiras curvas, você tem novamente o carro de 2024 sendo melhor na reta. Já no período de DRS lá depois da curva 10, entre a 10 e a 11, você tem novamente o carro de 2024 sendo melhor. E após a última curva, você tem novamente o carro de 2024 sendo melhor naquele período de aceleração. Ou seja, aqui a gente já conclui o quê? Em termos de reta, esse carro é sim um pouco melhor. Você pode ver isso pelo gráfico de velocidade. Ele faz um desenvolvimento aqui até chegar num ponto em que começa a cair. Ele começa a perder pro carro do ano passado. O que isso significa? Se você desce pro RPM, você vai ver o que eu tô querendo dizer. Ele faz uma curva ascendente e depois começa a cair antes do carro do ano passado. Então nós temos um carro de 2024 que acelera muito bem, mas que não mantém um pico de velocidade, um pico de performance durante a reta. Ele começa a perder velocidade quando já tá ali chegando do meio pro final da reta. Então é um carro que acelera melhor, mas não necessariamente vai manter uma velocidade máxima melhor durante uma reta longa como as de Monza. Então você vê que na segunda zona de DRS, mais uma vez acelera melhor e depois eles se encontram aqui no pico. E na terceira zona de DRS, você tem novamente saindo melhor. E aí você tem, até por ser uma reta um tanto quanto curta e a velocidade de saída ser uma velocidade mais baixa, então você não chega no pico do carro no final da reta, é uma reta curta, é uma reta curta saindo de uma curva bem lenta. Então você ainda tem ele mantendo um pico um pouco mais alto, só que ainda assim provavelmente perderia lá no final se fosse uma reta mais longa. Então é um carro que tem uma aceleração melhor, mas não necessariamente uma velocidade final em retas longas maior do que o ano passado. Só que nas curvas você vê que o carro de 2024 acaba perdendo. Na primeira curva ele perde bastante, depois quando vai também encerrar o primeiro setor ele perde novamente, e você vê que nas curvas do miolo ele vai perdendo também, quando já vai indo pro final da volta. Então nas curvas esse carro da Alpine perde bastante, você vê até pelo gráfico de Throttle aqui, no caso que é o gráfico de aceleração, que a abordagem do Ocon, estamos falando do mesmo piloto com a mesma equipe, na mesma pista você vê que a abordagem dele muda. Por exemplo, nesse ano ele até carrega um pouco mais de velocidade em um determinado trecho, só que isso não necessariamente vai se converter em tempo de volta. Aqui ele ganha um pouquinho, mas logo em seguida tem outra curva, ele perde de novo. Ele consegue frear um pouco mais dentro no carro de 2024, quando tá chegando ali no miolo, indo pra curva 10, ele freia mais dentro e consegue uma aceleração melhor. Então você me pergunta, se ele freia mais dentro da curva e ele consegue sair melhor do que o carro do ano passado, então qual seria a deficiência? Bom, me parece que a deficiência do carro é literalmente tudo. Assim como foi dito pela própria Alpine, é um carro ruim de quali, de corrida, de arrancada, de gerenciamento de pneus, de ritmo puro, desequilibrado. A Juliane Serazzoli falou que ela tava ali na pista e viu que o carro da Alpine é muito ruim, muito desequilibrado e nós vimos isso nas on-boards, os pilotos da Alpine brigando com o carro. Então o que o gráfico tá mostrando pra gente, o que a telemetria tá mostrando pra gente, é justamente isso, é um carro que tem uma arrancada melhor, isso é positivo, só que ele perde em todo o resto. Ele não vai conseguir manter a saúde do motor em retas mais longas, pelo menos com a configuração que tá aí no Bahrein, não tá conseguindo ser mais rápido no apex das curvas, mesmo freando um pouco mais dentro da curva e saindo melhor, ele ainda perde tempo nas curvas, e por isso ele é apenas 2 décimos mais rápido do que o carro do ano passado. No mapinha você consegue ver justamente o que eu tô falando, repare que nos trechos de aceleração, de reaceleração, ele ganha. Então vamos lá, você tem aqui o início da volta, ele abre o DRS, então aquele impacto inicial do DRS, ele ganha velocidade e no final da reta já perde. No meio da curva ele tá perdendo pro carro do ano passado e na reaceleração ele ganha. Aí ele perde no meio da curva, ganha na reaceleração, perde no meio da curva, aí perde na frenagem, ganha na reaceleração, perde no meio da curva de novo, ganha na reaceleração, perde na curva, ganha na reaceleração, e aqui que você precisa da potência do motor, da saúde do carro sem o DRS, repare como ele perde pro carro do ano passado, que é justamente aquele gráfico que nós vimos também, que ele vai caindo, né? Ele vai caindo bastante. E aí ganha na reaceleração de novo. É justamente o que eu falei pra vocês agora, é um carro que reacelera muito bem, mas que perde na saúde do motor em retas longas sem DRS e que perde no contorno de curvas. Em suma, é um carro que praticamente não evoluiu do ano passado pra cá, porque enquanto você tem uma equipe que tem um teto menor de desenvolvimento que a Red Bull, melhorando aí meio segundo, seis décimos, a Alpine, que em tese teria um teto muito maior pra desenvolver e pra melhorar seu carro, melhorou dois décimos. Tudo bem, a Alpine está com um conceito completamente novo, nós já falamos isso aqui várias vezes, a própria Alpine fala isso, pode ser que ao longo da temporada eles melhorem muito, e espero que isso aconteça, porque se eles passarem a temporada inteira lá no fundão, vai ser extremamente vergonhoso, e aí eu devo fazer a mesma pergunta que o pessoal tem feito pra mim. Se a Andretti não agrega valor junto da Cadillac, o que que Haas agrega? O que que a Alpine nessa situação aí que não fede nem cheira agrega? Então, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários acerca desse tema. Quero lembrá-los que se você é fã da Alpine, quer camisetas da Alpine, tem lá na Paddock BR camisetas deles e de todas as equipes, todos os pilotos, tem da pista do Bahrein, tem a nova da Ferrari 2025 também, além daquela do Hamilton, tem uma nova, o link tá aí na descrição, cupom ESACF1 pra desconto e frete grátis. Tem também links da Amazon, inclusive um link geral pra você comprar o produto que você quiser, eu agradeço muito, e tem a Instant Gaming, se você entrar pelo nosso link pra adquirir seus jogos e gift cards, vou ficar muito feliz também. Fala aí o que que você achou, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe pra não perder nada aqui no ESACF1. Um grande abraço, valeu e falou!